Esse teu movimento, tô gostando de ver Rebolando assim, tu vai me enlouquecer E que tu tem talento, que tu sabe mexer Essa bunda gigante, me faz sentir prazer Esse teu movimento, tô gostando de ver Rebolando assim, tu vai me enlouquecer E que tu tem talento, que tu sabe mexer Essa bunda gigante, me faz sentir prazer Me faz sentir prazer, me faz sentir prazer Então senta aqui, então senta aqui, bebê Me faz sentir prazer, me faz sentir prazer Então senta aqui, então senta aqui, bebê Esse teu movimento, tô gostando de ver Rebolando assim, tu vai me enlouquecer E que tu tem talento, que tu sabe mexer Essa bunda gigante, me faz sentir prazer Esse teu movimento, tô gostando de ver Rebolando assim, tu vai me enlouquecer E que tu tem talento, que tu sabe mexer Essa bunda gigante, me faz sentir prazer Me faz sentir prazer, me faz sentir prazer Então senta aqui, então senta aqui, bebê Me faz sentir prazer, me faz sentir prazer Então senta aqui, então senta aqui, bebê DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas